Olá, empreendedoras e empreendedores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre campanhas de marketing. Se você não sabe o que é, não sabe como fazer, já clique em se inscrever aqui, porque hoje eu vou falar como vai ser a nossa campanha e os próximos vídeos vai ser mostrando a nossa campanha, o passo a passo e os resultados pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar falando o que é uma campanha, né? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês a definição, porque de cabeça eu não vou saber certinho, porém eu vou falar pra vocês o que eu entendo sobre uma campanha. Pra mim, a campanha nada mais é do que várias estratégias que você vai usar pra conseguir aumentar as suas vendas ou se você tiver outro objetivo, vou deixar aqui também os objetivos, se você tiver outro objetivo de aumentar as suas redes sociais, o seu engajamento, então você vai fazer várias estratégias de marketing, que o nome vai ser campanha, pra atingir aqueles resultados, tá? Essa é a minha primeira campanha, né? Porque vão ter várias e esse ano eu quero que seja um ano de campanhas. Eu tô seguindo vários Instagrams de perfis grandes de loja e elas sempre fazem campanhas, por quê? Isso reafirma o poder daquela marca e também ajuda ou nas vendas ou no engajamento, então aquela loja ali, ela sempre está crescendo no seu objetivo, né? Cada um tem o seu. Então, esse meu primeiro objetivo é o financeiro mesmo, né? Eu preciso aumentar as vendas aqui da loja. Vou começar fazendo uma promoção. Ai, Jennifer, pra aumentar as vendas só com promoção? Não. Tem várias estratégias, porém, esse mês de fevereiro, eu achei o mais adequado fazer uma promoção. Para mês de março, que vai ser a minha segunda campanha do ano, que se você não tá ligado, já anota aí no seu calendário, que vai ser o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é muito importante fazer uma campanha e ali você conseguir aumentar as suas vendas e reafirmar que numa data tão importante, a sua loja tá ali presente, ela respeita, ela tá ali homenageando todas as mulheres, né? Principalmente a minha, que é a loja de roupa, né, gente? Então, não posso ficar de fora. Então, essa primeira campanha do ano vai ser com promoção, a segunda, no Dia das Mulheres, não vai ser com promoção, mas aí eu vou passar pra vocês lá na frente, tá bom? Minha mames veio me ver. Olha, eu defini várias coisas aqui para a minha estratégia de loja. Se o seu comércio não for uma loja, ou se você quiser alcançar outros objetivos, tá? Você vai ter que mudar, mas aí você vendo as necessidades, o que é que você precisa, o que você acha legal de colocar, é só você definir o que você precisa. E é muito importante você escrever num papel, porque senão, às vezes, a gente se perde no que a gente tem que fazer. Ah, eu pensei em fazer aquele negócio, chegando ali, ah, eu não fiz, né? Poxa, podia ter feito. Então, é muito importante você sentar e anotar. A primeira coisa que eu defini vão ser os brindes. Eu acho muito legal, eu sei que muita gente não gosta. Ah, já tô fazendo promoção, não vou dar brinde. Eu sei, tá? Eu sei disso. Mas eu acho muito legal para você entregar alguma coisa ali da marca, ou para você agradecer por aquela pessoa ter participado, porque nem sempre é promoção, né? Às vezes, é outras coisas ali. E aí, eu acho muito legal. Então, eu defini o meu brinde. O meu brinde vai ser um chaveiro, aquele... Eu vou colocar aqui, eu vou comprar no Mercado Livre hoje mesmo, né? Porque daqui a pouco eu vou precisar dele. Vou comprar no Mercado Livre, por quê? Eu não gosto tanto assim de chaveiro, tá? Brinde de chaveiro, de copa, não é o meu forte. Eu sei que muita gente gosta. Aqui nos comentários já deixaram para mim, ah, mas eu adoro brinde de copa, minhas clientes adoram. E aí, vai das suas clientes e de você. Mas, eu vou fazer esse do chaveiro, gente, por questões financeiras mesmo. Não vou investir no brinde que eu queria que fosse, sabe? Não vou investir porque ele vai ficar caro para mim. Eu não tô com condições agora, né? Saindo de janeiro, que foi terrível. Então, vai ser o chaveirinho mesmo, mais baratinho. Vou colocar a logo da loja. Se a pessoa quiser tirar depois a logo da loja, ela pode. Então, esse vai ser o meu brinde. Depois eu defini a data, tá? Eu tô com uma colinha aqui. A data, eu coloquei de quinta-feira à segunda. Por quê? Eu vou chegar de viagem na terça. Vou chegar de viagem na terça, mas eu chego quebrada. E aí, tem que arrumar a loja toda, né? E eu passo a terça-feira toda arrumando a loja. Chegar na quarta, se eu tiver que resolver alguma coisa, tirar foto, sabe? Eu tenho a quarta. Ou se eu estiver muito cansada ainda, tenho a quarta para descansar. Então, decidi começar na quinta, dia 4 do 2. E aí, vai ser quinta, sexta e sábado. E vai se encerrar na segunda. Vão ser aí quatro dias de promoção. E é bom que, como vai ter o espaço de tempo, chegando na segunda, eu já vou estar descansada, tudo certinho, tá? Então, pra mim, eu gostei dessa data. E ela é meio que começo de mês, né? Então, se as pessoas estão pensando, ah, esse mês eu não vou comprar nada. Mas aí, vai surgir aquela tentaçãozinha ali, sabe? E começo de mês, as pessoas têm um pouco mais de dinheiro, né? Então, tá? Eu gostei dessa data pra fazer a minha campanha. E o que vai se tratar a minha campanha, né? Eu já falei com vocês que vai ser uma promoção. Porque eu quero aumentar o caixa da minha loja. A minha intenção com essa campanha é aumentar o volume de vendas aqui da loja. Então, vai ser uma promoção. Vou focar principalmente nas calças jeans e nos vestidos. Porque eu quero tirar aqueles vestidos dali. E as calças jeans estão um pouquinho paradas. Então, eu quero um giro maior nele. As outras peças da loja também vão entrar na promoção. Eu até comentei com vocês na Black Friday. Eu senti muita diferença de quando você seleciona algumas peças pra promoção. E quando você coloca a loja inteira. Parece que as pessoas ficam mais receptivas. Então, do restante das peças da loja, eu vou tirar R$5, tá? É R$35, vai estar R$30. É R$30, vai estar R$25, entendeu? Então, não vai ser nada demais. A única coisa que eu vou baixar mesmo os preços vão ser as calças e os vestidos. Aí vai estar na promoção realmente lá, tá? E aí tem que traçar a meta. Meta em valor. Por exemplo, eu vou colocar as coisas em promoção. Eu tenho que, pelo menos, esperar receber um valor, sabe? E também pra cobrir os meus gastos. Eu vou ter gastos tanto com os brindes, quanto com influenciadoras. Eu até abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Perguntando as meninas quais blogueiras elas gostam. Elas me indicariam. Eu também tô analisando elas já pra ver qual que eu vou chamar. E esse mês, nessa campanha, eu vou chamar a primeira já. Então, os meus gastos vão ser com brinde e com a influenciadora. Tem muita gente que não sabe o que é pago, gente. A gente paga as blogueiras, tá? Elas são pagas pra divulgar as lojas. Quando eu falo isso com o cliente, eles ficam... Mas você tem que pagar? É claro, gente. É um trabalho, né? E aí, a minha forma de divulgação. Eu vou fazer plantão todos os dias. No mês de janeiro, eu fiz um plantão. Que vergonha, né? Mas eu vou fazer plantão todos os dias. Pra as pessoas verem. Pra as pessoas acompanharem, tá? E também, eu vou fazer muita divulgação com vídeos. Eu já fiz um Reels. Vou deixar aqui pra vocês. Reels que eu fiz. E aí, eu fiz usando uma música tema, tá? Uma música da Ludmilla. Que é Desapega. Eu copiei essa música da Alô. Já é fome, tá? Caras de palmeiro. Copiei a música. Copiei, tá? Então, não precisei ficar... Ah, eu copiei mesmo. Estão falando aqui. E aí, eu fiz o Reels. Fiz também lá no aplicativo que eu indiquei pra vocês, tá? Quem não assistiu o vídeo do aplicativo. Ensinando a mexer, a fazer vinhetas. Assiste lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês conseguirem também fazer essa parte do marketing visual, tá? E aí, eu fiz esse videozinho aqui. E vou divulgar ele com a mesma música também da Ludmilla, do Desapega. E aí, eu defini que tudo que eu for usar vai ser nessa cor. Tá vendo? Nessa corzinha de fundo. E aí, tudo vai ser nessa corzinha. Inclusive, o brinde, eu não tenho como fazer um chaveiro dessa cor, né? Porque ele é de acrílico, transparente. Mas, eu vou colocar numa sacolinha. E a fitinha vai ser nesse tom de azul, tá? Tudo vai ser envolvido nesse tom. E toda música que eu for usar, tanto pra fazer provador, pra abrir os provadores, né? Porque o provador inteiro, eu não tenho como usar só ela. Mas, pra colocar no Reels, pra colocar nos videozinhos, pra divulgar, vai ser essa música. Por quê? Pra as pessoas, quando ouvirem ou quando veem a coisa, já lembrarem da promoção, entendeu? Eu vou fazer muito outros trabalhos, né? E aí, vai ficar bem legal, pra ficar bem marcado aquele marketing visual, sabe? Bom, pessoal. Essa vai ser a minha campanha do mês de janeiro. Comenta aqui se você já tá preparando alguma coisa especial pra seus clientes. Ou pra você conseguir melhorar as suas vendas, tá? Essa vai ser a primeira campanha do ano. Eu sei que dessa pra outra, com certeza, eu vou ter bastantes reajustes. Mudar várias coisas, né? E eu espero isso mesmo. Adquirir experiência com essa, pra ir melhorando a outra, tal. E até chegar a dezembro lá, a gente tá aí, ó. Crack nas campanhas. Porque as campanhas ajudam muito a vender. Ela vai ajudar no seu engajamento. Vai reafirmar a sua marca para as suas clientes. E aí, você vai poder alcançar o seu objetivo, né? Que pode ser tanto financeiro, como conseguir mais seguidores. Como conseguir novos clientes, né? E aí, você pode traçar a sua campanha para atingir o seu objetivo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de inscrever aqui no canal. Que eu acho que vocês vão gostar de acompanhar essa campanha, tá? Que eu tô preparando com todo carinho do mundo aqui. Espero que as minhas clientes também adorem. Ó, beijão, tchauzinho. Até o próximo vídeo. Maior dificuldade até o momento como empreendedora. A pandemia, mês de abril, pra mim, foi o pior. Mas, em geral, a dificuldade maior é lidar com o financeiro. Entender que nem todo dinheiro é seu. Que você precisa ter dinheiro pra tudo, meta pra tudo.